Fiz uma caixa com o que deixou Das suas coisas na minha casa e queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a serão, não, um babaca Que trai, é foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você em paz Só mais eu quero te superar de vez Já chorei, hoje eu não choro mais Te superei Já chorei, hoje eu não choro mais Foi eu quem te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser homem, não, um babaca Que trai, é foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você em paz Solta a boca, gente, vem, vem Te superei Já chorei Hoje eu não choro mais Te superei Já chorei Hoje eu não choro mais Te superei Já chorei Hoje eu não choro mais Te superei Já chorei E agora nem falta você em paz Mas não falta você em paz E hoje eu não choro mais Uma coisa linda Que menina maravilhosa, gente Gente.